Sara viveu 127 anos e morreu em Kiriati Arba, que é Hebron, em Canaã, e Abraão foi lamentar e chorar por ela. Depois Abraão deixou ali o corpo de sua mulher e foi falar com os hititas. Sou apenas um estrangeiro entre vocês. Cedam-me alguma propriedade para a sepultura para que eu tenha onde enterrar a minha mulher. Responderam os hititas a Abraão. Ouça-nos, Senhor. O Senhor é um príncipe de Deus em nosso meio. Enterre a sua mulher numa de nossas sepulturas, naquele parecer melhor. Nenhum de nós recusará ceder-lhe sua sepultura para que enterre a sua mulher. Abraão levantou-se, curvou-se perante o povo daquela terra, os hititas, e disse-lhes, Já que vocês me dão permissão para sepultar minha mulher, peço que intercedam por mim junto a Hefron, filho de Zoar, a fim de que ele me ceda à caverna de Macpela, que lhe pertence, e se encontra na divisa do seu campo. Peçam-lhe que aceda a mim pelo preço justo, para que eu tenha uma propriedade para a sepultura entre vocês. Efron, o hitita, estava sentado no meio do seu povo e respondeu a Abraão, sendo ouvido por todos os hititas que tinham vindo à porta da cidade, Não, meu Senhor. Ouça-me, eu lhe cedo o campo e também a caverna que nele está. Cedo-os na presença do meu povo. Sepulte a sua mulher. Novamente Abraão curvou-se perante o povo daquela terra e disse a Hefron, sendo ouvido por todos, Ouça-me, por favor. Pagarei o preço do campo. Aceite-o para que eu possa sepultar a minha mulher. Hefron respondeu a Abraão, Ouça-me, meu Senhor. Aquele pedaço de terra vale quatrocentas peças de prata, mas o que significa isso entre mim e você? Sepulte a sua mulher. Abraão concordou com Hefron e pesou-lhe o valor por ele estipulado diante dos hititas, quatrocentas peças de prata de acordo com o peso corrente entre os mercadores. Assim, o campo de Hefron, em Macpela, perto de Manre, o próprio campo com a caverna que nele há e todas as árvores dentro das divisas do campo, foi transferido a Abraão como sua propriedade diante de todos os hititas que tinham vindo à porta da cidade. Depois disso, Abraão sepultou sua mulher Sara na caverna do campo de Macpela, perto de Manre, que se encontra em Hebron, na terra de Canaã. Assim, o campo e a caverna que nele há foram transferidos a Abraão pelos hititas como propriedade para a sepultura. Obrigado. 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 Obrigado.